É com imenso prazer que eu tenho comigo no estúdio de Gente Nossa, mais uma vez depois de algumas semanas de estar fora não só dos nossos estúdios, mas também da cidade de Toronto, viajando pelo Brasil. Eu gostaria que desse uma grande salva de palmas, se fosse possível, ao António Botelho do Novo Horizonte. Olá, é um grande prazer estar cá novamente. É, se a gente tivesse aqui palminhas para te dar, porque é mesmo muito bom te ver aqui no estúdio mais uma vez. Eu estou contente, está de volta. E de ver-te desta vez sem o braço em gesso que estava antes. Como é que está esse braço? O braço está mais melhor, está para aí a 30% melhor. Desde lá está um pouco estranho. Está um bocado para te usar, não é? Mas está melhor, já consigo mexer, fazer muita coisa, injetar, fazer estudo. Claro que ainda tenho alguma parte que... Estou a fazer físio e o físio agora vai controlar. Claro que isso não vai ficar 100% bom, mas para a queda que foi e a maneira que é para ti, eu estou muito contente. É, porque também foste operado nele, não foi? Fui operado nele e tudo. Claro que ainda tenho o uso que está fora, estou um bocado desfeito com o uso, como eu estou a dizer, mas eu estou contente. Estou contente. Estou contente. Tens o teu braço, não te cortaram o braço fora. E a parte mais difícil foi que tive que usar o gesso tudo, as 4 semanas que eu estive no Brasil, tive que usar o gesso. Mas sabes uma coisa? A parte mais difícil que eu notei era quando a gente ia comer, porque a gente ia sempre a bufês. Sim. Era tão difícil, eu segurar uma mão, não conseguia meter a comida. E não conseguiste arranjar um assistente. É verdade, quando eu estava brasileira, eu não conseguia arranjar um assistente. Oh boy, that's not true. Mas era a parte mais difícil que eu achava, era quando era para comer. Ah, então, e agora que estás de volta, é a altura de começares a tratar das pessoas que deixaste cair, que eram a tua espera durante muito tempo. Isto é verdade, muito tempo, isso é verdade. Mas estão à espera da pessoa certa, isso é verdade. Bem, a gente hoje vai falar sobre, agora começa a parte, todo mundo sabe, a parte das constipações, das gripes, das tosses, isto tudo. Nós recebemos uma carta do Canadá, a nossa board, a dizer que o inverno neste ano vai ser o inverno manho, quer dizer, vai ter muita bactéria. Eles estão a prever walking among, strapped throat e muito vírus nas crianças. Só trouxe hoje aqui do Páscoa o flu shot. Isto é uma injeção? Uma injeção flu shot. Para as pessoas que estão... Isso assim, isso pode ser bebidas, como pode ser aplicadas, claro. A gente aplicando, é bom. Uma ampola, não é? É tipo de ampola, é tipo de ampola, ela pode ser bebida, como ela pode ser aplicada. O que é que isto faz? Isto vai ajudar a frutilizar o estame imunitário, as células nucleares do corpo e as células centrais de minimização do estame imunitário. Para pessoas com diabetes, problemas de coração, isto tudo, podem beber ou aplicar uma por semana. Quando dizes aplicar como... Injeitado. Injeitado. Injeitado ou injeção. Mas isso somos nós. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Que vão até o escritório ou... Ou podem, se quiserem injeitados, podem beber uma vez por semana. Podem beber, mas o facto de ser injeitado vai mais... Vai concentrar no estame imunitário mais rápido. E não vai misturar no estômago com tudo. Isso mesmo. E vai frutilizar o estame mais rápido. Segundamente, a gente... Para as pessoas que são saudáveis, a nossa, saudáveis, podem fazer uma, duas, um dos meses. Para as pessoas que têm tendência de ganhar várias gripes e essas coisas todas, podem fazer também uma vez por mês, se quiserem. Sim, sim. Só isto é mais para prevenir. Isto é para prevenir. Uma constipação. Constipação, gripe, flu, amonha, even para bronquite, asma e alergias. É tudo bom. E para inflações de sinusite também. Ah, sim. É tudo que tem a ver com vírus de constipação de sinusite, garganta. E isto tem que ser tomado agora? Agora. Não é quando a pessoa já tem... Não, não. Isto é só quando tem que ser aplicado ou tomado antes dos sintomas de sentido no corpo da pessoa. Ah, sim, sim. Agora, quando a pessoa tiver os sentidos, quando já é com o vírus, os sintomas... O gripe, este ajuda a matar o vírus. Já para assim, quando a pessoa está constipada, tosse e tudo, a gente dá isto. Quase como um antibiótico. Antibiótico. A gente dá isto, a pessoa toma para matar o vírus. E a gente depois recomenda, que é um turu-se, claro. A gente recomenda tomar agora, começa o inverno, tomar as pessoas com grandes problemas de constipação, tomar até... Pessoas sempre com diabetes, problemas de coração, a meninização por água, pessoas com problemas de meninização do corpo, tomar 2 mil inundades de vitamina C. Ok. Só começar com a vitamina C forte neste momento. Forte, neste momento. E tomar o mínimo 3 mil inundades de vitamina D3. E isso ajuda a combater também os vírus e a levantar o estaminotar. D3? D3, 3 mil. D3? D3. Há o D1 e o D2? Não, há a vitamina D3, que é a melhor. Há a vitamina D, que é a normal. A vitamina D3 é aquela que é mais apercebida e a melhor. Que já tem ali uma vez. Sim, sim, sim. Só estas são as melhores. Eu acho que já não tenho absolutamente nada a ter. Estas são as melhores. E, claro, recomendo fruta. Muito importante, todos os dias que uma fruta. E depois, antes de chegar o chove, vou dar um sumo caseiro, que é prontinho no Brasil, que é muito bom, para combater com conspirações e vírus de manhã. Fruta, vegetais, beber muita água. Porque walking among, essa coisa a pessoa não sabe se tem, hein? E agora começa o frio, mudar as temperaturas, manhas cold. Vai haver muita conspiração este ano. Vocês que se preparem que vai haver muita, muita. E o que é essa receita, então, do sumo? Ah, do sumo é, de manhã a cedo, um copo de sumo de laranja, meter em um blender, meter uma mão full de blueberries, meter uma ou duas rodelas de ginseng, lá dentro, meter metade de um alho cru, metade de um alho cru, lá dentro, e meter meia colher... De uma cabeça de alho ou de um dente de alho? Não, um dente, metade de um dente de alho cru, duas rodelas, mais ou menos, deste tamanho de ginseng, um punhado de blueberries, um copo de sumo de laranja tropical, ou exprimir de laranjas lá dentro, que é mais saboroso. Meter meia colher de mel e fazer um blend nisto tudo. Beber de manhã um injun nisto. Ah, eu vou ter que fazer isso. É muito bom para ajudar a fertilizar o estame minotar para o inverno. Os nossos amigos do visto têm que ter cuidado, aquelas pessoas que têm problemas com acidez, que a laranja pode... Se a pessoa tem problemas de acidez, tira a laranja fora, tira o ar fora, põe só água, um copo de água, blueberries, duas ou três rodelas de ginger, e um bocadinho de mel puro, blend, e bebe, também ajuda muito. Também ajuda muito. Ajuda muito, é. Ok, igual, eu vou experimentar isso e vou ter que fazer essa receita aqui na nossa cozinha um dia a 10. Um dia, e dá-me muito, muito, muito... Muita energia. Muita energia. E aprendi-me muitas dietas caseiras, além do chó, já vou aprendendo para muita coisa. E aprendi-me uma que estou tão, sabe, para falar que estou... Para a próxima vez? Para perder peso. Ah, outra vez! Quando acabou o chó, mas a Anneli, depois nos falamos, é uma coisa formidável, os brasileiros usam muito isto, é tão fácil de fazer. Eu não estou gorda, estou enxada. Estás enxada. Quando acabou o chó, eu digo-te a Anneli, mas para outra vez, a gente vai falar no chó. Temos fazer isso. É uma coisa espetacular, vais adorar. Ok, muito obrigada, António. Anneli, é um prazer de ver-te outra vez. E até à próxima, se vocês quiserem. Ok, obrigada. Adeus.